Digamos, diagnosticado o nanismo, a mãe tem condições de tratar, reverter, melhorar a condição dessa criança ou não? Na baixa estatura, né, baixa estatura como um todo, aqui todas aquelas coisas que a gente comentou, a maioria dos problemas tem algum tipo de tratamento, tá? Por exemplo, uma criança que tenha alguma condição de déficit nutricional, tu alimentando melhor, ela vai crescer mais. Uma criança que tenha um diagnóstico do hormônio de crescimento, tu repondo o hormônio de crescimento, a criança vai crescer mais. No caso da acondroplasia, existe um medicamento relativamente novo, que é a vosoritida, um medicamento de altíssimo custo, que quando começado, enquanto ainda está tendo potencial de crescimento, não vai fazer a criança ter um crescimento normal, né, mas vai fazer com que ela cresça um pouco mais e fique um pouco menos baixa do que seria sem tratamento, né. Tratamento de alto custo, a última vez que eu vi ele em torno de 70 mil reais a ampola, né, então tratamento próximo a um milhão de reais, assim, um custo bem alto para a maioria das pessoas do nosso país. E aí E aí Tchau.